Olá, bem-vindos ao canal. E por onde andamos? Gente, eu estou andando aqui por Portugal. É isso mesmo. Vou atualizar vocês depois de algum tempo, não é? Eu fui para o Brasil em agosto e já tem alguns meses que eu não posto vídeo, porque eu achei melhor dar uma pausa, não postar. Era muito estresse, muita coisa acontecendo. Então, eu achei melhor não passar isso para vocês. Foi, assim, muito perrengue e eu vou dizer que não foram perrengues chiques, não. Igual os perrengues daqui da Europa. E agora eu estou aqui já há quase 30 dias. Eu vim passar o ano novo, na verdade, o Natal e o ano novo com amor. Tinha consulta, tinha entrevista no CEF, então tinha algumas coisas para resolver aqui. No final do mês eu retorno para o Brasil, para a minha realidade lá. E retorno mais uma vez sozinha, porque o Márcio vai ficar. devido ao trabalho, ele acha que no Brasil ele não vai conseguir colocação no mercado por conta da idade. E vocês sabem muito bem que é diferente com relação à idade aqui em Portugal e no Brasil. Eu percebo que aqui o profissional mais experiente, com mais idade, ele é mais valorizado. No Brasil não tem isso. Então, ele já com 50 anos, ele acha que vai ser complicado ele se recolocar no mercado, novamente. E ele acha melhor continuar aqui, está no mesmo trabalho, já está acostumado com o trabalho, com as pessoas e ele não vê motivo para voltar. E, em contrapartida, eu continuo no Brasil e eu vou ficar nessa vida, assim, de Brasil, Portugal. Brasil, Portugal, até resolver a minha situação referente à aposentadoria no Brasil. Eu vou mostrar para vocês onde eu estou aqui. Está uma manhã linda de inverno, gente. Parecendo uma manhã de primavera. Deixa eu virar a câmera aqui. Olha, aqui é um parque, é o Parque Municipal de Viana. Aqui, eu estou em uma área que é uma biblioteca ao ar livre. Olha que céu maravilhoso. E tem vários bancos para você sentar. Cada banco desse tem o nome de um escritor, de um poeta, de um historiador. E aqui tem duas casinhas, uma vermelha e uma amarela. Aqui, você pode abrir, pegar um livro, aí senta. Estou nesse banquinho aqui, olha onde eu estou sentada. E aí, você faz a sua leitura, grava seu vídeo, como eu estou fazendo. O senhor está vindo aqui para cortar grama. Olha o barulho. Então, eu vou aproveitar e vou sair dessa área. Vamos continuar a nossa conversa. Eu vou mostrando o parque para vocês em outra área. Por conta do barulho. Sempre quando eu posto algo aqui de Viana, eu sempre coloco o Santuário de Santa Luzia e falo que dá para ver de todos os lugares. Vejam aqui, olha. Olha o Santuário de Santa Luzia e a Pousada de Santa Luzia. Dá para ver de todos os lugares de Viana. Vamos continuar aqui pelo parque. Aqui tem uma área para criança. Tem uma família ali. Nossa, acho que essa árvore deve ter caído. Que enorme. Então, cheiro de pinheiro. Nada, foi cortada. Uau. Nossa. Acho que ela foi serrada mesmo. Vamos ver no que eles vão transformar essa árvore. Tem uma parte aqui do parque que tem alguns bancos feitos de tronco de árvore. ali tem um café. Mudinhas aqui são novas. Olha só. Então, eles já estão fazendo o reflorestamento aqui. Olha quanta mudinha. Pinheiro bravo. E olha esse pinheiro aqui, gente. É enorme. Eu tive que me afastar bem para poder enquadrá-lo aqui. De tão grande que é. Merece uma foto. Esse pinheiro, ele pode ter uma altura máxima de 30 metros. Olha. E o tempo de vida dele é até 250 anos. Ele é natural do sudoeste da Europa e norte da África. Olha como é enorme. E é desse pinheiro que tem os pinhões, aqueles que são comestíveis. Olha como é grande. Aí, descendo aqui. Olha. Vamos caminhando. Aqui é a parte que tem a horta. Mas essa horta, ela é utilizada para quando vem os alunos aqui. Quando vem escola. eu estive aqui no verão. Olha. Ó, alho francês. Pimenta. As pimentas estão secas. Couve coração, que é parecido com repolho. brócolis. Espinafre. E mais um canteiro de couve aqui. E eles colocam esses negocinho pendurado aqui, que é a parte de baixo das garrafas pets, pintado de vermelho. É por conta dos pássaros. Senão eles vêm aqui, ó. Comem todas as folhas. Vamos andar mais um pouquinho. E essa parte aqui de pedra é o maqueduto. Isso aqui eram os canos da antiguidade. Essas canaletas aqui. A água passava por aqui. Saia dali, daquele poço. E ia para lá. Essa árvore ela é chamada de medronheiro. Que é lá, através da fermentação dos frutos, produz seu aguardente de medronho e o vinagre. Agora não tem frutos, só tem flores. Vamos subir aqui no poço. Todo esse mecanismo aqui do poço foram os árabes que desenvolveram. E eles introduziram esses mecanismos hidráulicos misturando com as técnicas trazidas pelos romanos e os visigodos, que trouxeram essa técnica do oriente. e ao longo dos rios eles construíram vários moinhos. E aqui está representando essas hortas e pomares. O poço d'água serviu para a rega comunitária de terrenos agrícolas que existiam na área do parque e ao redor. Aqui você pode fazer observação de pássaros. aqui tem uma área de mangue, mas você pode caminhar por cima. Aquele edifício enorme ali no final é um hotel e nós moramos um pouquinho para cá, para a direita, mais ou menos ao lado desse prédio aqui. Aí caminhando para lá você já passa em cima de uma parte do rio e depois daquele prédio mais para a direita vamos ver se dá para aproximar um pouquinho depois desse prédio aqui mais para a direita aí já vem a praia. É um lugar muito gostoso. E olha que eu tive até que tirar a blusa por conta do calor. Olha o sol no rosto. Que delícia! Esses dias de sol a gente tem que valorizar bem aqui na Europa porque não é sempre. No ano passado nessa época estava mais frio e se não me engano estava até chovendo. Olha que delícia! Céu azul! Não! A gente tem que valorizar aproveitar esses dias de sol e eu tenho que aproveitar as férias aqui porque o que é bom dura pouco, não é? Ai, as férias já estão acabando. Voltando a falar referente à idade. Muita gente tem perguntado para mim no Instagram assim nossa como recomeçar aos 50 anos? Como recomeçar aos 40? Eu falo que é possível. É possível porque aqui eu percebo a valorização como profissional senil ele é valorizado. Não tem distinção quanto à idade. Quando o Márcio foi concorrer à vaga na fábrica tinha jovens de 19 anos e ele está lá trabalhando junto com esses jovens. Olha o riozinho. então aqui não tem essa distinção. O que importa o que eu vejo muitos falarem é assim você tem que ter força você tem que ter vontade de trabalhar. Não é porque você tem 60 anos 70 que você já morreu. E aqui tem muitos senhores de 70 anos trabalhando na ativa com disposição praticando esporte correndo fazendo natação e isso ajuda muito muito na qualidade de vida e poder produzir mais também então a mentalidade é outra quando eu comento assim ai gente quando eu me aposentar eu venho de vez aqui pra Portugal ai o pessoal fala assim como assim se aposentar você é muito nova pra se aposentar olha aqui ó tô no cima do mangue você é muito jovem pra reforma imagina mas claro eu me aposentando no Brasil com certeza aqui eu ainda vou continuar a trabalhar que paz e eu vejo muita gente falando também ah o brasileiro quando chega aqui ele vai ficar nos piores trabalhos isso ou aquilo eu não vejo isso porque trabalho é trabalho pra qualquer pessoa pessoa e também tem portugueses na na restauração tem portugueses na construção civil tem portugueses na fábrica então eu não vejo essa distinção que determinados trabalhos é pra brasileiro como eu vejo alguns vídeos aí pra brasileiro só vai sobrar restauração construção civil e fábrica claro que eu vejo muito muitos portugueses e até chefes portugueses falando que independente de ser aqui em portugal até em outro país que o brasileiro quando ele quer realmente trabalhar ele dá o sangue ele trabalha mesmo de verdade entendeu mas são trabalhos que os portugueses também fazem como outras nacionalidades gente eu vou terminar esse vídeo por aqui porque eu queria atualizar vocês e mostrar um pouquinho dessa área aqui próximo apartamento e desculpa se eu fiquei muito tempo sem aparecer mas devido a todos esses perrengues que não foram chiques que eu passei no meu retorno para o brasil nessa nova fase de adaptação depois de quase dois anos em portugal eu ganhei um presente quando eu cheguei aqui em portugal e o presente eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo mas já vou adiantar para vocês o presente foi uma viagem para paris isso mesmo aí quem me acompanha no instagram viu que eu postei que eu estou postando muita coisa sobre paris todos os passeios que eu fiz porque eu verdadeiramente amei paris então não esqueçam o próximo vídeo será sobre paris eu andando nas ruas de paris fiquem bem e beijinhos adeus